Olá, hoje é um dia de festa para nós, o que nós comemoramos, o dia do bem-aventurado por mais Maria Fusco, o nosso pai fundador, que também dá nome à nossa creche. Então, para partilhar com vocês desta alegria, nós vamos cantar esta linda canção. Música Padre Tomás é meu amigo, ele ensina Jesus a amar e derramou todos os seus sangue no mundo inteiro a se salvar. Música 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 Música